Esse vídeo foi gravado no dia 30 de dezembro de 2012, sete anos antes da pandemia. Os Ventiladores Episódio 5 Galera, tá chegando alguém novo aí. Tá chegando alguém novo, novo, novo. Tá chegando alguém novo aí. Agora quem é o novo? Monde Alice? Ai que susto, pessoal. O que foi? Sabia que você ia voltar. Nossa, Monde Alice, pensei que você ia voltar nunca mais. ó é que é o que é veículo 30 é sentido ódio vocês e eu vou voltar cuidado porque senão vocês choram no vídeo cuidado mesmo veículo só o bop 50 porque se fala pouco nos vídeos é que as pessoas não gosto que eu falo ela já achou chato a minha voz ah esquece ainda com uma e vamos lá né o bom e tamão faltou luz a outra queimou peraí peraí só fazer isso aqui ó ó aí estourou de novo ligou quando eu tinha quando eu tinha 38 inscritos 20 de outubro de 2020 o capô 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 continua Aplausos